O que falar desse trabalho do Abel no Palmeiras, dessa hegemonia que ele construiu? Eu converso com amigos meus do Palmeiras, né? Todo mundo é encantado com ele, não só com o trabalho dentro de campo, mas com a gestão fora também. Se tu for ver, ele pegou o Palmeiras num momento de desinvestimento, né? O Anderson Barros, que muita gente fala, critica o Anderson, e assim, cara, sinceramente, falando como gestor, eu não consigo entender como é que... Tudo bem, tu pode criticar pontualmente, mas se tu parar pra pensar, tu não tem como dizer que ele não seja um excepcional gestor. Um cara que vende 250 milhões e gasta pra montar o time 50, ele dá um superávit de 200 pro time. E é bicampeão da Libertadores? Não tem como tu criticar um cara desse. E assim, o Abel, ele pegou o Palmeiras num momento de desinvestimento e conseguiu ganhar o que ele ganhou. Alguma coisa esse cara deve ter de especial, né? Então o Palmeiras, ele tem que... Não tô dizendo que o Abel vai sair no final do ano, mas tem que pensar desde hoje, pensar já num plano B, numa situação, porque uma hora o Abel vai sair, né? E normalmente quando esses caras saem, tem uma quebra de processo muito grande, né?